A quarta etapa da décima decena Copa da Comunidade Banda de Papar tem o apoio da Prefeitura Municipal de Capedro, Prefeita, Dona Graça E o show continua! Banda de percussão da LL Professora Mariana Chaves de Santana Em julgamento! A qual vai? O que vai? A qual vai? A qual vai? A qual vai? A qual vai? Em julgamento! A qual vai? Abertura 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 E aí 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 E aí